Item 6 do nosso curso de redação, vem comigo, olha só, o desenvolvimento, basicamente o desenvolvimento é onde você vai desenvolver as ideias sinalizadas, como a gente viu, lá na introdução, tá? Então, vamos pensar o seguinte, ó, você fez aqui para a sua introdução de 7 linhas, introdução de 7 linhas, e aqui você sinalizou 2 argumentos, 2 argumentos. Então, olha só, um argumento vai ser um parágrafo, o outro vai ser mais um parágrafo, então vai ter aqui, ó, 1, 2, 2 parágrafos para o desenvolvimento, beleza? Basicamente, o desenvolvimento é onde você vai desenvolver as ideias, né, dar mais roupagem, e aí você vai utilizar estratégias argumentativas. E daqui a pouco eu vou falar sobre os tipos de argumentos que nós temos para construir os nossos textos, beleza? Pode ficar tranquilo que eu vou falar sobre isso, como você constrói bons argumentos, tá? Então, nessa parte do texto, né, que é basicamente o meio do texto, é onde você vai desenvolver as ideias apresentadas, lá em cima, tá? Então, presta atenção aqui, ó, se você apresentou 2 argumentos, sinalizou 2, você vai ter 2 parágrafos aqui, né? Se você sinalizou 2 argumentos na introdução. Tá lá, e se eu sinalizei 3, se você sinalizou 3 argumentos, vou colocar 3 aqui, ó, Então, você vai ter que repensar a estrutura do seu texto. Então, vai ter que ficar aqui, ó, 1, 2, basicamente 3, e 1 parágrafo para a conclusão, a proposta evitiva, ou elaboração crítica, dependendo do certame. Tá? Então, tudo isso aqui, ó, vai ser, ó, o desenvolvimento, ok? É isso. Isso é um texto didático. Então, você falou aqui sobre 3 coisas, né? Por exemplo, se é sobre violência. Para acabar com a violência nas escolas, deve-se investir em educação, os pais, né, ter mais, trabalhar essa questão de educação em casa, com os filhos, e o governo investir em propagandas, em campanhas para, né, conscientizar o jovem sobre o respeito ao ambiente escolar. 3. Só um exemplo básico, né? Então, eu sinalizei 3 argumentos. Então, no primeiro, eu vou falar sobre o que eu citei primeiro, no segundo aqui, o segundo argumento que eu sinalizei, e no terceiro, o terceiro argumento que eu sinalizei. No último aqui, né, claro, eu vou retomar lá a minha tese, que é a conclusão, que eu vou falar já já, né, fechando o seu texto, dialogando. Aí, é claro, quando você estiver escrevendo o seu desenvolvimento, você vai trazer repertório sociocultural, trazer citação, exemplificação, tudo que a gente tem sobre a construção de bons argumentos. Mas isso eu vou falar já já, tá? Não se preocupe. Então, nessa parte aqui, nesse item 6, eu quero que vocês entendam o seguinte, que o desenvolvimento, basicamente, é desenvolver argumentos que você sinalizou. E o que acontece que é muito, acontece muito que prejudica o texto? Olha só. Vou mostrar aqui. O que acontece muito? Alguns alunos falam o seguinte, ó. Aqui, na introdução, ele apresentou dois argumentos. Aqui, apresentou dois, tá? Dois argumentos. E aí, quando vai desenvolver o texto, ele vai e coloca três aqui, ó. Um, dois, três. Sinaliza, desenvolve um argumento aqui, desenvolve o segundo, e o terceiro ele inventa aqui na hora e escreve. Cara, não faça isso. Por quê? Porque o seu texto, ele vai ficar, basicamente, né, pensando na estrutura do texto dissertativo e argumentativo, você tá colocando informação que você não sinalizou, né? É como se você fosse ao mercado, comprar um produto, né? E na embalagem tinha lá, dois sabores, né? Comprou lá dois sabores, beleza? Veio na caixa com dois sabores. Quando você vai abrir, vai comer, tem três sabores. Aí você vai, olha aí, propaganda enganosa, o seu texto também tem essa questão, tá? Então, se você vai escrever três argumentos, coloca aqui, sinalize três argumentos aqui, tá? Para o seu texto ficar organizado de maneira didática. Para quando o avaliador lê a introdução, ele vai saber. Bom, ele vai falar sobre isso, isso e isso. Isso é um texto muito bem organizado. Por isso que o desenvolvimento, ele tem que ser bem articulado com o quê? Com a introdução. Não venha inventar informações que você não colocou aqui na introdução. porque isso pode, sim, prejudicar o seu texto, tá? Pensando em um texto, é lógico, muito bem escrito, muito bem articulado, beleza? Muitos alunos fazem isso. Tome cuidado. Tenho certeza que depois desse vídeo, você não vai fazer mais isso. Você só vai apresentar como argumento o que você sinalizou. É claro, você pode colocar aqui no desenvolvimento informações secundárias. Pode. Por exemplo, você está desenvolvendo aqui o argumento 1 tal e traz informações secundárias. Beleza? Mas não vem acrescentar argumentos no sentido de argumento principal aqui no desenvolvimento que você pode trazer prejuízo em relação à estrutura do seu texto. Belezura? Então, o desenvolvimento ficou claro, né? Tranquilo?